Oi amores, quero te convidar a baixar no seu celular o Vigo Vídeo. É um aplicativo super legal, que nele você vai gravar vídeos incríveis com efeitos especiais, músicas, filtros e muito mais. Eu tô te esperando lá, hein, no Vigo Vídeo. Você vai me encontrar como Tamiris e Stephanie. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que tu já tudo ótimo com vocês. E hoje eu vim trazer aquele vídeo lá que eu prometi pra vocês. Eu prometi, promessa dívida, né gente? Vim trazer aqui pra vocês o vídeo de como que eu consegui deixar meu cabelo bem curtinho, parecendo que eu cortei. Todo mundo ficou achando que eu cortei, me perguntando qual era o corte, se eu tinha cortado ou não. Perguntando qual era o corte que eu tinha feito, entendeu? Tudo começou quando eu tava maluca pra cortar o cabelo. Eu tava maluca, tipo, pra deixar ele curtinho e minha mão tava coçando, mas eu sabia que eu ia me arrepender se eu cortar. Eu pensei, não, vou dar um jeito de ficar com o cabelo curtinho, mas sem precisar cortar. Aí eu tive uma ideia, gente, uma ideia que eu vou mostrar pra vocês agora, como que eu fiz e vou fazer aqui junto com vocês, como que eu faço pra deixar ele curtinho, tá? Quando eu quero, quando eu quero usar ele grande, eu uso grande, quando eu quero usar curtinho, eu uso curtinho, né? Sem precisar usar a vendida da tesoura, né, gente? Sem precisar usar a tesoura pra deixar ele mais curtinho. Então, bora lá? O que que eu vou usar? Era óbvio, né? Era óbvio que eu ia usar um secador com o difusor, né, gente? Se você não tiver um difusor ou um secador na sua casa, você pode usar a peneira, tá? Porque a peneira substitui o difusor, então dá pra usar normalmente aí, porque você pode fazer com ela, tá bom? Eu vou usar ele agora. Eu vou ligar, eu coloco ele no quente e no ar não tão forte, tá bom? Você coloca na potência não tão forte, assim, com o vento fraquinho, tá? Que é só pra ele segurar mesmo o caixa, assim. Aí aqui atrás eu divido em dois, aqui, ó. Eu vou dividir duas partes. Vou pôr pra frente, aqui, tá? Cada parte. E vou colocar o difusor aqui, ó. Com o cabelo, tá? E aí eu vou pressionar ele e vou ligar pra poder deixar ele curtinho, tá? E vou deixar ligado assim até eu achar o que ele tá curtinho o suficiente, o quanto eu quero, tá bom? Aí eu coloco todo o cabelo aqui, ó. Todo o cabelo. Deixo na altura que eu quero, mais ou menos. E ligo. E aí Olha a diferença, gente, desse lado pra esse lado. Ó. Ficou totalmente curto. E sempre eu deixo esse lado maior que esse, porque esse lado aqui tem mais volume, né? E aí, ó, você dá uma amassada no cabelo, tá? Pra ele poder ficar mais curtinho ainda. E pra ele ficar igual essa foto aqui, gente, eu tive que amassar bastante o meu cabelo, tá? Amassar, 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 pra ele ficar bem curtinho desse lado. E aí agora eu vou fazer desse lado aqui pra vocês verem, tá? Olha só, gente, que curtinho! Parece muito que eu cortei. Ó, e aí você fica amassando ele, pra ele poder ficar mais curto do jeito que você quiser, tá? Aí eu puxo ele assim, ó, pra frente. Deixa eu tirar o outro. Olha só, gente, que curtinho! Eu sempre pego um pouquinho de olhinho assim, ó, bem pouquinho mesmo. Aí eu passo na mão pra poder ele ficar mais hidratadinho, porque é o secador quente, né? Pra não ressecar, tá? Aí eu passo um pouquinho de óleo de coco. Ai, que cheiroso! Pra ele poder ficar curtinho assim, ó, tá vendo? E aí você arruma do jeito que você quiser, né? Aqui, se eu ficar amassando mais ele, ele vai ficar mais curto ainda. Esse jeito aqui que eu fiz aquele dia, dessa foto aqui, tá? Que vocês piraram lá, queriam muito saber qual era a dica. Aí eu falei, pelo menos... Aí eu pensei, vou gravar pra elas no YouTube, porque eu tô muito ausente, né? E eu tenho que voltar, né, gente? Tenho que voltar a postar vídeo aqui toda semana, né? Porque eu sei que vocês gostam. E aí eu trouxe essa dica aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, pra me trazer mais vídeo pra vocês. Se vocês gostaram do tipo desse vídeo, com essa diquinha aí diferente, deixa aqui nos comentários. pra me saber se vocês gostam, tá? Se você tiver alguma dúvida ou algo assim. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nenhuma dica, tá bom? Que agora vai ter muita dica, prometo, tá? Que eu vou estar sempre aqui. E é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!